Olha o desespero do pessoal aí, tentando salvar o cara lá, levando o cara. As imagens foram gravadas por populares logo após a troca de tiros em frente ao salão comunitário da comunidade de linha Capanema, interior de Realeza. Ao todo foram oito pessoas baleadas, nas imagens vítimas sendo socorridas e algumas no chão com ferimentos de arma de fogo. A confusão foi no final de um matinê. De acordo com o que apurou a polícia militar, tudo começou após um homem ser retirado do local por seguranças após ter iniciado uma briga no interior do salão onde estava acontecendo o matinê. Porém, o homem foi até o carro, pegou uma arma e voltou atirando contra todos que estavam ali. Uma equipe da polícia militar passava pelo local e foi abordada por um dos seguranças. Estava de posse de uma arma de fogo, com arma na mão, assinando para a equipe policial. De imediato a equipe desembarcou a viatura e fez a abordagem e o segurança informou a equipe que havia acontecido um grande tiroteio ali no salão de festas da comunidade. Silmar Machado, 35 anos, foi um dos feridos. Ele não resistiu e morreu no local. Um policial militar de folga que estava no matinê trocou tiros com o atirador e foi ferido na mão. Ele ia ter atingido mais gente se o policial militar que estava no local não tivesse agido. O atirador, que não teve o nome divulgado, foi baleado e ficou gravemente ferido. Ele foi socorrido ao Hospital Regional de Francisco Beltrão, mas também não resistiu e morreu na manhã desta segunda-feira. Ele tinha 40 anos, era de Cascavel, estava no matinê com a família. O homem era procurado pela polícia. Ele tinha um mandado de prisão em seu desfavor já emitido. Ele tinha um roubo agravado. Na manhã desta segunda-feira, familiares de Silmar estiveram no ML de Francisco Beltrão para retirar o corpo. Eles contaram que ele estava chegando no matinê de moto quando foi atingido. Ele estava em casa ali, né, das mães, com o pai lá. Aí, tipo assim, almoçou, daí deu 5 horas da tarde, né, ele foi pro pai aqui pra casa, né, pai, tô indo pra casa, né. Daí, a princípio, ele pegou e não foi pra casa. Ele pegou e foi pra essa festa, né. A festa, no caso, estaria acabando já, 5 da tarde, né, estaria acabando a festa. Aí ele chegou. Quando ele chegar, ainda nem tinha descido da moto, o que a gente está apurando, o que o pessoal falou, já estava, chegou no meio do tiroteio. Duas pessoas seguem internadas em estado grave em hospitais de Francisco Beltrão. O policial ferido passou por cirurgia na manhã desta segunda e segue se recuperando em casa hospitalar. O policial ferido passou por cirurgia na manhã.